Este é o Brasil Café, programa dedicado a um dos principais produtos do cenário agroindustrial do mundo. No programa de hoje vamos falar sobre a segunda edição do Avança Café, programa de pré-aceleração de startups para a cadeia produtiva do grão, que chega em seus últimos dias de aceleração. Depois de 11 semanas, as nove startups finalistas se preparam para inovar no mercado do agronegócio brasileiro. Para trazer os detalhes deste projeto, recebemos agora o coordenador do Inova Hub, UFLA, e agente de aceleração do Avança Café, Renan Campos. Seja bem-vindo ao Brasil Café, é um prazer tê-lo aqui conosco. E aí, pessoal, o prazer é meu. Vai ser legal aqui bater um papo com vocês. Então, Renan, como surgiu a ideia de criar esse projeto Avança Café, que é um programa de pré-aceleração de startups para a cadeia produtiva do grão? Pois é, o Avança Café, a ideia do programa, ela surgiu há dois anos atrás. A gente sabe que a cadeia produtiva do café é uma cadeia produtiva ainda bastante carente de tecnologia, bastante carente de soluções inovadoras, principalmente quando a gente fala da ponta do produtor rural. A princípio, era simplesmente uma ideia de tentar trazer, de tentar selecionar, de tentar identificar algumas ideias inovadoras que pudessem fazer sentido para o produtor e para outros atores da cadeia produtiva do café. Mas aí, a ideia foi se desenvolvendo, foi criando ali mais forças. E aí, a gente chegou no ponto de querer, de ter o objetivo de acelerar novos negócios, startups, no caso, que têm um poder de impacto imenso na sociedade, que com certeza pode impactar também a cadeia produtiva do café. Foi aí, então, que surgiu a ideia de a gente criar um programa, não simplesmente um concurso de ideias, mas um programa completo, com um tempo de duração bastante considerável e bastante intenso também. Um programa que fosse capaz de pegar empreendedores, pegar novas tecnologias, pegar pesquisadores, pessoas que têm capacidade de produzir tecnologia e converter tudo isso ali para que isso pudesse impactar a cadeia produtiva do café. A gente sabe que as startups têm um poder de impacto imenso e elas conseguem fazer isso em uma agilidade muito grande, se a gente for comparar com empresas mais tradicionais. E aí, em 12 semanas, a gente consegue justamente pegar uma ideia de negócio e no final dessas 12 semanas, essa ideia de negócio já ter capacidade de impactar os primeiros clientes que estão envolvidos ali com a cadeia produtiva do café. E antes de nós falarmos dessa segunda edição que está em andamento, vamos voltar lá atrás, na primeira edição, quando vocês estavam implantando o projeto. Conta para a gente os principais pontos que se destacaram nessa experiência, como que vocês lançaram, fizeram a divulgação, como foi lidar com essas equipes de startup, quem venceu, os projetos mais interessantes. E vocês, com certeza, aprimoraram aquela experiência para trazer agora a segunda edição, que já já a gente vai entrar em detalhes. Mas fala primeiro da primeira edição. Bom, o Avança Café 1.0, que aconteceu no ano passado, diferente desse ano, ela foi presencial, na época a gente ainda podia se beneficiar do presencial. Óbvio que isso tem os pontos positivos, a gente conseguia levar os empreendedores para um espaço físico, a gente tinha contato mais próximo com esses empreendedores, contato diário, e tendo eles ali do lado, trabalhando com a gente, a gente conseguia criar um clima de co-work, de trabalho conjunto ali, que era muito positivo. Na primeira edição, que a gente chamava de edição piloto, ela aconteceu presencialmente em Lavras, aconteceu presencialmente também em Viçosa, lá no Tecnopark, lá na Federal de Viçosa, e através de Lavras a gente conseguiu impactar também duas cidades que são bastante importantes para a cafeicultura, que é Muzambinho e Machado, através dos seus institutos federais. E aí tudo aconteceu de maneira presencial, centrado em Lavras, centrado em Viçosa também. Assim como esse ano, no ano passado o programa também teve duração de 12 semanas, depois vocês vão entender como a gente trabalha essas 12 semanas. A grande diferença é que o pessoal estava ali conosco presencialmente. E o resultado foi sensacional. Na edição aqui de Lavras, a gente trabalhou com 16 startups, algumas de Lavras, algumas de Machado, outras de Muzambinho. A gente considerava o programa ainda regional, a gente tinha esse impacto regional, a gente não conseguia expandir tanto os horizontes de impacto do programa, mas a gente já conseguiu pegar duas cidades importantes para a cafeicultura. Esse pessoal, eles trabalharam com a gente ao longo dessas 12 semanas, era um trabalho bastante intenso. O dia de trabalho dessas startups era bastante intenso, a gente considerava ali o horário comercial para eles, eles trabalhavam nesse horário comercial, eles utilizavam da nossa estrutura física como se fosse o escritório mesmo das startups, para atender cliente, para tentar vender, para fazer reuniões e tudo mais. e todo dia à noite a gente tinha os conteúdos, as palestras, workshops, a gente tinha os diagnósticos que nós, os agentes de aceleração, faziam com essas startups. E assim acontecia a semana de terça-feira a segunda-feira com bastante intensidade. O interessante é que a gente fechava toda semana do programa, toda semana do programa a gente tratava de um tema importante para essa startup, e toda segunda-feira, quando a gente fechava aquela semana, era um momento bastante tenso para as startups, porque era um momento que elas participavam da torra que a gente falava. A torra era uma banca de pitches, o momento que as startups se apresentavam para o ecossistema, se apresentavam para investidores, para clientes, para outras empresas que já atuavam na cadeia produtiva do café. A gente chamava carinhosamente esse momento de torra, porque era um momento que a gente realmente torrava eles, fazendo essa alusão com um grão de café. A gente torrava eles para que eles pudessem se transformar em uma coisa melhor. E o resultado era magnífico. Era um momento bastante tenso. Eles tinham acesso a feedbacks de terceiros, feedbacks que às vezes não eram lá muito agradáveis de se ouvir, mas o impacto disso no negócio, no dia a dia deles era imenso. Era um momento que eles tinham ali para poder errar e aprender com esse erro e continuar desenvolvendo a startup. O interessante é que essas torras aconteciam toda semana. Toda semana o pessoal tinha que passar por esse momento, tinha que preparar nessa apresentação que a gente chama de pitch, para poder mostrar para esses investidores, mostrar para clientes e outros atores da cadeia. E assim, ao longo de 12 semanas, a gente foi desenvolvendo essas startups. Como eu falei para vocês, no ano passado foram 16 startups, e aí ao longo do processo algumas startups foram saindo, foram deixando o programa, algumas foram percebendo ali que não era o momento de se pensar em criar um novo negócio. E aí no final do programa a gente chegou com quatro startups na edição de Lavras, uma delas representando Machado, o Instituto Federal lá de Machado, e três delas representando Lavras. E a grande vencedora do ano passado foi a Escanfito. A Escanfito trazia soluções de drones, utilizando drones para fazer o diagnóstico de lavouras, grandes lavouras, que às vezes é muito difícil de se pensar, de se olhar para essa lavoura com detalhes, da gente pegar o produtor e fazer ele andar pela lavoura sozinho, olhando pé de café por pé de café, folha por folha. Então a Escanfito conseguiu trazer uma solução de diagnóstico de doenças e de necessidades do pé do café, utilizando drones. Essa foi a grande vencedora do programa. Lá em Viçosa, aconteceu mais ou menos na mesma estrutura, e a grande vencedora lá de Viçosa foi a Farmily, que conseguia fazer a conexão do pequeno produtor, do produtor que produz o café especial, o café com extrema qualidade, e eles conseguiam, eles já conseguem, fazem isso até hoje inclusive, conectar esse pequeno produtor com a cafeteria, com a torrefação lá do exterior, podendo levar esse café extremamente especial desse pequeno produtor para o exterior, mostrando aí que a cafeicultura brasileira, sim, tem seu valor, a gente sabe disso, e não só tem valor, mas tem sabor, tem qualidade, tem história, tem experiência. Então esses foram os dois grandes cases aí da primeira edição da Avança Café. A Farmily, lá em Viçosa, conectando o produtor com o mundo, levando o café desse produtor para o mundo, e a Escanfito, utilizando drones aí para cuidar das lavouras aí de café espalhadas pelo mundo, pelo Brasil. Experiência incrível, né, Renan? Tanto para vocês, organizadores, quanto para os participantes, estimulando o empreendedorismo no agronegócio, criatividade, inovação e com resultados excepcionais como esses que você apresentou para a gente. Mas aí chegou a pandemia do coronavírus. Neste ano, vocês achavam que a metodologia do programa estava prontinha, mas vocês tiveram que readaptar para o universo digital. E como que vocês fizeram isso? Como vocês venceram esse desafio para realizar a segunda edição? É engraçado que, quando a gente fala de startups, a gente fala de problemas, de grandes desafios, mas no caso das startups, a gente sempre enxerga isso como uma grande oportunidade de fazer algo melhor, de fazer algo ainda maior, né? Pro Avança Café não foi diferente, né? A gente, de repente, se viu impedido aí de fazer as coisas presenciais, de encontrar pessoas, de se reunir com empreendedores e com outros atores da cadeia produtiva do café. Tudo isso ficou impossível da gente fazer, a gente precisava manter o isolamento, tomar cuidado para não disseminar ainda mais esse vírus. E aí a gente precisava fazer o programa, precisava fazer a segunda edição acontecer. Foi aí, então, que veio a necessidade da gente transformar um programa que era 100% presencial num programa que fosse 100% online. Obviamente que, a princípio, a gente ficou com muito medo de entender se os empreendedores teriam o mesmo engajamento que eles têm numa versão presencial, por exemplo, né? Nós, agentes de aceleração, não estaríamos ali do lado deles o tempo todo, auxiliando, acompanhando o trabalho deles. Então, existia esse medo muito grande, né? Será que a gente vai conseguir entregar o mesmo valor que a gente entregou numa edição presencial agora, numa edição 100% online? Então, a gente teve, sim, que trabalhar com a metodologia, a gente teve que trabalhar com a forma de trabalho que a gente propunha para as startups. A gente teve que trabalhar, né? Os conteúdos, os workshops que a gente sempre entrega, né? No Avança Café para essas startups. Mas aí, a gente percebeu que esse grande desafio trouxe também uma grande oportunidade para a gente, né? O Avança Café, que antes era extremamente regional, né? A gente atingia aqui a região de Lavras e a região de Viçosa. Agora, nessa segunda edição, esse ano, a gente conseguiu atingir aí praticamente o Brasil inteiro e acabamos considerando regiões importantíssimas aí para a cafeicultura que antes, no presencial, a gente não teria lá tantas condições de atingir, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, lá do norte do Brasil, perto lá de Rondônia, que é uma região extremamente importante para a cafeicultura brasileira. Obviamente, que uma startup de lá, né? Alguém com uma solução, com uma tecnologia, eles poderiam se aventurar e vir trabalhar com a gente aqui na nossa região, aqui no sul de Minas e Viçosa, que são extremamente importantes também para o café, mas óbvio que esse deslocamento, né? Sair de uma região lá no norte do Brasil, vir parar aqui no sudeste, é algo extremamente complicado. Na segunda edição, a gente conseguiu impactar as startups do norte do Brasil, startups de diversas regiões importantes aí para a cafeicultura, Espírito Santo, São Paulo, Norte de Minas, enfim, né? Então, o Avança Café, que antes era presencial e que tinha todo um cuidado ali, todo um clima muito agradável, muito interessante, muito produtivo, né? Levando o trabalho ali para o Conwork, esse ano se tornou totalmente online, mas aí com um poder de impacto muito maior, né? Podendo atender, podendo levar a nossa metodologia para startups que jamais a gente conseguiria atender, pelo menos nas primeiras edições presenciais. Então, esse ano, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, a gente teve startups aí de diversas regiões do Brasil e entender a realidade dessas startups, entender a realidade dessas novas regiões que até então a gente conhecia, mas não tinha acesso, foi algo assim absurdamente produtivo e o resultado está sendo incrível. Vamos falar disso agora, então, Renan, a experiência de vocês nestas 11 semanas de evento que ainda vai anunciar, né? O vencedor, ainda a gente vai divulgar isso futuramente, mas até agora foram selecionadas as nove startups e, como você disse, de diversos pontos do país. Conta para a gente essa experiência, o que tem chamado mais atenção, como tem sido essa relação com esses empreendedores, né? Dessas startups de diversos pontos do país. Antes de falar, de fato, das startups dessa região, é interessante eu mostrar para o pessoal, né? Como que a gente trabalha as semanas do programa, quais são os temas que são importantes para as startups pensarem, principalmente nesse início de vida, nessa fase early stage, que a gente chama de estágio bem inicial, que elas precisam se estruturar para poder ter o mínimo de chance de levar suas soluções para o mercado? É interessante até a gente mostrar isso pessoal, porque as startups, os empreendedores que estão assistindo a gente aqui, podem ter uma ideia do que eles precisam se preocupar, se eles quiserem transformar suas ideias, transformar suas tecnologias, suas soluções, também em uma startup. O programa, ele começa com uma semana de abertura bastante intensa, é um momento que a gente ajuda as startups a se organizarem internamente, organizar a casa, de fato, para que eles tenham condições de trabalhar ao longo das 12 semanas extremamente intensas do programa. É um momento que eles preparam a forma de trabalho interna deles, é um momento que eles asseguram os sócios e o próprio negócio através de algumas ferramentas mais jurídicas e que são extremamente necessárias também para uma startup. A gente fala de startup, mas a gente não pode esquecer que startup também é uma empresa, então tem algumas coisinhas ali do tradicional que a gente precisa puxar para as startups também, mas nessa primeira semana as startups elas saem ali, vamos dizer assim, configuradas para poder trabalhar como uma empresa de fato. Então, é uma primeira semana extremamente importante. Depois, as duas próximas semanas a gente trabalha com, talvez assim, o principal elemento de qualquer startup, que é a dor de mercado. Qual dor de mercado que esses empreendedores, que essas startups vão tentar solucionar e não só identificar essa dor de mercado, mas entender o tamanho dessa dor, e principalmente quem é que está por trás dessa dor de mercado. A gente sabe ali que a cafeicultura está cheia de problemas, está cheia de dores, existem várias pessoas, vários atores ali que sim, estão sofrendo bastante com dores, mas não simplesmente identificar essas dores, é interessante que esses empreendedores entendam o tamanho desse sofrimento, e quem é que está sofrendo com tudo isso ali na cafeicultura. Depois desse momento, depois de identificado essa dor e entendido essa dor, a gente costuma falar que essa startup tem uma base para poder construir a sua casinha, construir o seu negócio e ter chances de levar suas soluções para o mercado. Depois disso, eles trabalham com o famoso MVP, mínimo produto viável, que é o momento que eles tentam testar a solução deles, mas ainda sem ter uma solução. Parece até engraçado, até difícil fazer isso, mas é possível, não só é possível, como é extremamente recomendado que as startups façam isso. Tentem testar os seus produtos, as suas soluções, sem ter nenhuma linha de código feita, sem ter nada prototipado, é simplesmente um teste para ver se eles conseguem entregar o valor que eles estão prometendo para esse cliente que está sofrendo com a dor. Depois disso, eles preparam a apresentação de pitch deles, eles aprendem a fazer esse famoso discurso de venda e eles aprendem a adaptar esse discurso para o investidor, adaptar isso para o cliente, adaptar isso para diversos outros atores que podem escutar esse discurso de venda. E aí, o interessante é que só depois da sétima semana que a gente senta com eles e fala, opa, agora é a hora da gente construir essa solução que vocês já testaram. Aí sim, é o momento que a gente senta com eles, a gente ajuda eles a prototiparem e a pensarem pelo menos num plano de prototipação para que eles possam fazer as primeiras versões das soluções que eles estão propondo ali para o mercado. E depois disso, eles focam no financeiro, que são duas semanas bastante complexas, bastante intensas. É o momento que muitas vezes as startups percebem que tudo aquilo que elas estão preparando não se sustenta financeiramente, vamos dizer assim. E como eu falei para vocês, uma startup é uma empresa, ela precisa ter receita, ela precisa se sustentar financeiramente, senão de nada adianta. Ela também não consegue entregar o valor que ela está propondo se ela não ter essa base financeira muito bem construída. Então, é o momento que a gente ajuda esses empreendedores a entender e a pensar no modelo financeiro para essa startup para que ela possa se desenvolver e perpetuar no mercado. Depois disso, a gente vai para uma semana de marketing e vendas, a gente vai para uma semana de planejamento estratégico, que é o momento que a gente começa a soltar essas startups para o mundo, que é justamente o momento que a gente está agora nessa segunda edição. E nessa semana, a gente fez tudo, nessa segunda edição, a gente fez tudo isso online, a gente passou isso tudo para as startups online e o resultado está sendo incrível, o resultado está sendo magnífico, algumas startups já estão conseguindo entregar as suas soluções para alguns clientes, já fizeram vários testes com os seus clientes, então está sendo algo incrível e agora a gente está finalizando com uma semaninha de planejamento estratégico justamente para soltar essas startups para o mercado e dar condições para que elas continuem os trabalhos, continuem se desenvolvendo pelo menos com um plano de dois, três anos na cabeça para eles poderem executar. É exatamente esse momento que a gente está com as startups. Renan, e quais projetos têm chamado a atenção de vocês até agora? Quais são as propostas mais inovadoras que têm chances de serem selecionadas e alcançar o pódio? Lá no início do programa a gente recebeu 16 startups, como eu falei para vocês, de diversas regiões do Brasil e dessas 16 a gente chegou com nove finalistas no final do programa. Seria muita injustiça minha eu citar uma ou falar que aquela ali é melhor que aquela outra, que essa startup tem mais chance que a outra. Eu acredito que todas as startups têm sim um potencial incrível de poder impactar os clientes que elas conseguiram identificar. As soluções dessas startups são inovadoras, coisas que ainda a gente não viu sendo aplicadas de fato na cafeicultura, mas eu vou destacar pelo menos algumas soluções aqui, não vou citar nomes, mas vou destacar algumas soluções aqui que têm chamado a atenção. Uma delas é um robô, de fato um robô, trabalhando ali lado a lado com o produtor lá no terreiro de café, lá dentro da fazenda, um robô que vai auxiliar ali o produtor rural, seja ele de médio porte, seja ele pequeno o produtor, mas um robô que simplesmente vai fazer toda aquela mexida do café no terreiro para aquele café secar da maneira correta, no momento certo e tudo mais. Então, antes isso era feito pelo produtor, às vezes tinha um funcionário ali com aquele rodo, passando, mexendo o café no terreiro, gastava grande parte do seu dia tendo que ficar atento ali para poder mexer o café na hora certa, colocar o café na posição certa, de acordo com o sol, para poder secar da maneira correta e tudo mais. Às vezes se usava, por exemplo, motos para poder fazer essa mexida com um rodo adaptado ali nessa moto para poder auxiliar nessa mexida, só que muitas vezes caía óleo dessa moto, caía combustível dessa moto e aí contaminava o café, perdia esse café bastante e agora essa startup está propondo um robô, de fato um robô movido a energia solar que vai fazer tudo isso para o produtor. O produtor vai estar ligado talvez no celular olhando esse robôzinho trabalhando para ele, dando alguns comandos para ele e o robô faz todo o trabalho para poder mexer e auxiliar nessa secagem do café no terreiro da melhor maneira possível. Isso é extremamente ver esse robô funcionando ali está sendo muito interessante acompanhar o trabalho dessa startup. Uma outra solução que tem chamado a atenção da gente é uma startup que está trabalhando com rotas turísticas do café. A gente fala que o próprio produtor tem um orgulho imenso da produção, da fazenda, de tudo que ele faz envolvendo o café. De fato, é algo extremamente sentimental para esse produtor. É a vida desse produtor. E quando a gente pega todo esse sentimento e coloca isso exposto para o público, possibilitando a criação de rotas turísticas em torno dessas fazendas, conectando com hotéis, pousadas e diversos outros atores dessas regiões acaba se criando uma rota turística extremamente rica e extremamente agradável para esses turistas. Assim como a gente vê acontecendo, por exemplo, em rotas de vinho, rotas de queijo, uma startup está pensando isso para café. E eles já estão executando as primeiras rotas desse café, já está atendendo os primeiros clientes fazendo esses clientes passarem por essa rota, conhecer a fundo como acontece o surgimento do café, a produção do café e não só isso, mas tendo acesso na fonte a esse café produzido com tanto amor por esse produtor. Então é outra startup que não está pensando em uma solução diretamente para auxiliar na produção do café, mas que está agregando ainda mais valor para a cafeicultura pensando em rotas turísticas para o café. E uma terceira solução que tem chamado a atenção é uma tecnologia bastante conhecida, bastante aplicada também em outras áreas, em outras cadeias produtivas, agora sendo aplicada no café justamente para se perceber e saber o valor, a qualidade daquele café fazendo com que essa análise, essa percepção de valor do café não esteja totalmente atrelada a um provador, a essa percepção humana. Existe agora uma tecnologia que vai trabalhar junto com esse provador justamente para se descobrir a qualidade do café. E quando se descobre a qualidade do café você consegue precificar ele melhor, você consegue direcionar ele melhor para o mercado, consegue vender ele da melhor maneira possível. E isso eu não preciso nem falar, é um valor absurdo que a gente pode entregar para esses produtores através de cooperativas e tudo mais. Então são três soluções que estão surgindo no Avança Café que já estão rodando, já estão sendo testadas com seus clientes e que com certeza vai impactar e muito a cadeia produtiva do café. Ah, eu não tenho dúvida disso, Renan, criatividade sem fronteiras desses empreendedores aí, dessas startups, acho que vai ser difícil chegar aí na solução. Eu gostaria que você, para a gente encerrar, falasse do evento de encerramento, o que vocês estão preparando aí para o grande dia? Pois é, né? Esse encerramento que a gente vai fazer, essa apresentação de todo o trabalho da segunda edição do Avança Café já tem data marcada. Nesse momento a gente chama isso de Demodem, né? Parece um nome meio feio, mas é um dia de demonstração, né? Traduzindo isso para o português. E esse momento já tem data marcada. Ele vai acontecer no dia 17 de dezembro, numa quinta-feira, a partir das 18h30, no canal, lá no YouTube, do Inova Hub. A gente vai ter um link de inscrição ali, a gente pode passar esse link para vocês, depois vocês podem mandar isso para toda a audiência aí. Mas é só fazer sua inscrição lá que você já vai ter acesso a esse link, a essa transmissão ao vivo que vai acontecer lá no nosso canal no YouTube. Esse momento de demonstração a gente vai premiar, obviamente, as três melhores startups do programa, as startups que a gente julgar que tem mais condições de entrar no mercado e de já impactar a cadeia produtiva do café, gerando receita, gerando novos empregos, de fato, sendo uma empresa contribuindo para a cadeia produtiva do café. Além disso, a gente também vai trazer algumas outras premiações que são extremamente importantes, principalmente para as pessoas que participaram do programa. A gente vai premiar o melhor empreendedor que passou pelo programa. A gente vai premiar também a startup queridinha do público. durante as demonstrações, durante as apresentações das startups no Demo Day, vai estar acontecendo uma votação ali em tempo real com toda a audiência que vai estar assistindo e aí a gente já vai conseguir perceber qual é a startup queridinha do público também. A gente vai anunciar isso durante o Demo Day. E não só isso, mas a gente precisa, de fato, uma obrigação nossa premiar também o melhor mentor que auxiliou essas startups ao longo dessas 12 semanas. Só na segunda edição do Avança Café, a gente teve mais de 60 mentores participando, ajudando essas startups, não só entregando feedback, mas dando visão de mercado para essas startups, pegando na mão mesmo desses empreendedores e ajudando eles ali a se desenvolverem, a tirarem dúvidas, a resolverem problemas e tudo mais. Esses mentores foram fundamentais para que todo o Avança Café acontecesse, nada mais justo da gente também citar esses mentores todos no Demo Day e premiar o melhor mentor ali que vai ser escolhido também pelas startups. Então, é um momento bastante solene, é um momento de encerramento dessa segunda edição, um momento que a gente vai apresentar essas startups para o mercado. Então, com certeza vão ter ali investidores anjos, vão ter incubadoras, aceleradoras assistindo essas startups e o objetivo desse momento é justamente entregar essas startups para o mercado e ajudarem elas a dar os seus próximos passos para poderem continuar no seu desenvolvimento. Muito obrigada pela entrevista, Renan Campos, coordenador do Inova Hub, UFLA e também agente de aceleração do Avança Café. Parabéns pela iniciativa, que vocês continuem levando esse evento adiante, que tenham várias edições, porque realmente ele vai fazer a diferença aí no setor cafeeiro, no meio digital principalmente. Parabéns. Bom, eu que agradeço o convite, obrigado aí pelo espaço para mostrar para vocês aqui o Avança Café e com certeza fiquem ligados aí que a terceira edição, a quarta edição do Avança Café está vindo pela frente aí. O Brasil Café fica por aqui, obrigada pela sua audiência e você pode rever este programa no canal do Agromais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui. Até mais! Avança Café